E esses cara na verdade nem sabe o que tão falando São marionete de rascunho de malandro Tropeça na palavra e no orgulho vai se afundando Sem humildade e disciplina se afogando E esses cara na verdade nem sabe o que tão falando São marionete de rascunho de malandro Tropeça na palavra e no orgulho vai se afundando Sem humildade e disciplina se afogando Cada verso é um tiro na cara De quem se ajoelha perante opressão É afronta na linha de frente Eu esparro que bota em choque a oposição Meu caminho eu trilhei na verdade O certo é o certo em qualquer lugar Atitude, formação, conduta Respeito não se acha em porta de bar A humildade tá na simplicidade Tu vem e um abraço amigo Um conselho é o que te faz bem Segue a frota que te leva ao luxo Dispensa o bonde que te leva ao lixo Medalhas só mostram vitórias Cicatrizes, vitórias sobre o perigo Liga o beco do parque Onde a lealdade vale mais do que esse frão Quem tropeça no orgulho ou na palavra Amarga o quinto pecado cristão Segue a saga e quem segue a inveja Tá seguindo o caminho sem perdão Quem mordeu a língua tá sendo cobrado É o falso testemunho na vida do irmão E esses cara na verdade nem sabe o que tão falando São marionete de rascunho de malandro Tropeça na palavra e no orgulho vai se afundando Sem humildade e disciplina se afogando E esses cara na verdade nem sabe o que tão falando São marionete de rascunho de malandro Tropeça na palavra e no orgulho vai se afundando Sem humildade e disciplina se afogando São marionete de rascunho de malandro São marionete de rascunho de malandro Sem humildade e disciplina se afogando Legenda Adriana Zanotto